Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui na rua Montenegro, bairro Rio Branco, em Canoas. Aqui nós estamos na sala do imóvel, sala e cozinha integrados. Então aqui é a parte de sala e ali as esperas para a cozinha. Também tem a opção de deixar esse cômodo somente como sala. Vou mostrar para vocês na sequência como que pode ser feito esse processo. Aqui nós temos o primeiro dormitório, em total são três dormitórios. Então o primeiro dormitório aqui. Aqui nós temos o segundo dormitório. Olha só. Aqui o terceiro dormitório. Terceiro dormitório aqui então. Aqui o banheiro. Com pia, armário, espelho, sanitário, box de vidro e espera para chuveiro elétrico. Aqui o banheiro. E aqui que eu falei, nós temos uma varanda aqui aos fundos. Essa varanda aqui, ela é coberta. Tem esse fechamento aqui com vidro. E aqui pode ser transformado em cozinha. Se não quiser utilizar cozinha na parte interna do imóvel, aqui pode ser feito na cozinha do imóvel tranquilamente. Então aqui é um espaço, é um espaço gourmet, uma varanda que pode ser transformada na cozinha. Toda com vidro, toda fechada aí. Bem legal o espaço. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. Obrigado. Obrigado.